E aí pessoal, tudo bem? Mais uma baixaria aqui para a gente testar, mais um baixo Fender, eu sei que eu tenho feito muito review de Fender, mas a Fender tem vários modelos que merecem review, é uma marca tradicional, é a marca talvez mais emblemática de guitarras e contrabaixos elétricos, então todos que passar aqui e eu não tiver feito o modelo, tipo alguns signatures, que eu estou esperando alguns signatures aparecer, outro dia me escapou um Flea, mas vai chegar a chance de fazer um. Então, novamente aqui, muito obrigado vocês todos por estarem assistindo, hoje vai ser esse Elite, um Jazz Bass American Elite, de cinco cordas, que seria o supra-sumo da linha de produção, acima disso, se eu não me engano, são os Custom Shop, quando você escolhe a madeira, escolhe tudo, blá 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 blá. E aí isso é muito mais caro, porque vai ter um funcionário, uma equipe de funcionários lá na Califórnia, dedicado a fazer o teu instrumento, e isso tem um preço. Então, um baixo que merece destaque, merece que a gente fale dele, e quem não tem oportunidade de ter, comprar ou nunca teve oportunidade de tocar, que eu espero estar ajudando você a conhecer um pouquinho mais sobre esse brinquedinho aqui, certo? Então, fiquem conosco, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dá um joinha para que esse conteúdo chegue a mais baixistas, e bora para a vinheta. Se inscrever aqui no canal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. 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 caixas da Fender, tá, com um estilo vintage, né, aquela orelha de elefante, como eu já vi algumas pessoas olhar aqui, mas a máquina, né, uma máquina mais leve, tá, então olha, lindo Madre Pérola de marcação, circuito ativo 18 volts, então o acesso por aqui, você vai ter que ter uma chavinha para acessar, eu prefiro sempre o saca-rápido, eu não sei porque a Fender não usa o saca-rápido, eu acho o saca-rápido, porra, em situação de palco, faz toda a diferença, tá, e os captadores do Elite já, é aqueles, os mal falados Fender Noislers, né, que muita gente reclama, eu não sei porque falar, tem som de plástico, não sei porque, né, dificilmente a Fender ia fazer um instrumento com som de plástico, mas gosto é gosto, né, cada um tem uma ideia de som na cabeça e talvez pegue um Fender e espere que tem um som que ele não conseguiu tirar por algum motivo, mas essa aqui já é a quarta geração desses captadores, tá, e juntamente com o circuito ativo aqui com o volume, blends de captadores, médio-agudos e chave de média, né, de frequência e frequência de média aqui e ativo e passivo, tá, então, cara, eu não gosto, tenho saco pra ficar dando aqueles detalhes assim, ah, escudo em sanduíche, ah, porra, não, bate o olho assim, eu gosto de chamar a atenção àquilo que realmente contribui por um baixo, alguns detalhes, tem um pessoal que tem me pedido, Ivan, pesa os baixos, então, 4,5, 4, não, deu 4,3 quilos esse aqui, 4,3, tá, 4 quilos e 400 gramas é a minha balança de carros, então, realmente não é a melhor forma de pesar, talvez, mas, assim, o que que eu posso dizer? Já toquei no American Standard, já gravei aqui no Deluxe, um Deluxe e agora, tô gravando um Elite pela segunda vez, porque o primeiro que eu fiz, eu perdi meu HD e ele queimou e eu perdi uns 4 reviews, inclusive um Southern Cross que eu fiz, ah, eu perdi o Southern Cross, mas tudo bem, então, assim, gente, quem tiver um baixo desse, tiver o poder aquisitivo e comprar um baixo desse, vai trocar de baixo só se for uma pessoa muito chata, porque não tem que botar defeito num baixo desse, o baixo tá pronto, ele tem tudo alta qualidade, assim, se você pega um baixo desse e fala, ah, esse não é meu som, cara, desiste de tocar baixo, porque você faz um investimento num baixo desse que não é caro, é o que tá abaixo dos Custom Shop e você fica procurando defeito e vende, acho que tá na hora de você rever o que que você acha que o som que o baixo tem que ter, tá, sendo bem sincero, então, eu falo isso porque às vezes o pessoal fala assim, ah, eu comprei baixo tal, cara, pra caramba, e não, assim, porra, cara, olha só, que baixão, quem quer tocar lá embaixo, tem esse cutaway aqui embaixo, ó, porra, pra tu acessar as notas aqui, só lá, ó, baita conforto, cara, baixão, é, quem não quiser acreditar em mim ou discordar de mim, não tem problema, bota aí nos comentários, fala assim, eu tive um elite, achei uma porcaria, fala assim, que baixo tu tem agora, sabe, e assim, da mesma forma que você precisa de um baixo desse pra ter aquele som maravilhoso, lembra que o Marcos Miller, ele sempre soa com o Marcos Miller por algum motivo, né, é o dedo dele, então, é, obviamente um instrumento desse, tem um nível de acabamento que vai te dar um conforto absurdo na hora de tocar, vai te dar um prazer na hora de tocar, você vai confiar no instrumento desse, desse aqui, pra gravação, pra estúdio, pra show, pra, pra rodar, Brasil afora, mundo afora, fazendo apresentação com ele, não vai te deixar na mão, um instrumento de uma qualidade, assim, monstra, que vai poder ficar 40 anos com baixo desse, que não vai ter problema. Pensa, se até hoje os baixos da década de 60 e 70 estão sendo tocados por aí, imagina hoje com toda a tecnologia que a gente consegue construir um contrabaixo, se esses baixos não vão durar 100 anos, entendeu? Então, é, a gente tem que repensar essa busca eterna pelo time perfeito, que é algo etéreo na nossa cabeça, tá? Então, um baixo lindo, quem quiser um cinco cordas com qualidade, que não vai te deixar na mão, é um baixista profissional, pode investir num baixo desse preço, ou é um baixista amador, mas é um profissional liberal, tem uma grana guardada, quer investir num hobby, quer ter um puta de um baixo, tá aí, entendeu? Mas aqueles, como a maioria que estão vendo, vão falar assim, porra do caralho esse baixo, nunca vou poder ter, tá? Tá? Ele tem as mesmas notas que um baixo de 1.200 reais, 1.500 reais, 2.000 reais, que vai ter uma qualidade suficiente pra você tocar também por anos, né? Tem um quarto de baixaria falando sobre isso. Então, é legal conhecer, é legal ter oportunidade de tocar, se tiver oportunidade de comprar, compre, se isso não for quebrado a conta bancária, mas não se culpe ou não fique desesperado ou frustrado por não ter um Fender Elite, tá? Porque é coisa de Elite. Olha a polêmica. Bem, pessoal, vamos então continuar com o review desse Fender Elite, que é realmente uma máquina fantástica, é lindo e super bem feito, assim, cada detalhe é super bem pensado, assim. E eu vou começar tocando com ele na configuração ativa, e aí eu vou brincar jogando os captadores do braço, depois da ponte, e vou mexer no circuito, jogando grave, agudo, brincando alguns timbros. Obviamente, é... quem quiser explorar mais vai ter que pegar, né? Num baixo desse. Mas eu vou aqui mostrar os diferentes timbres que eu consigo aqui, de uma forma um tanto improvisada. Tá? Lembrando que o baixo tá ligado direto na minha placa M-Audio, sem qualquer edição, então é o som que o baixo tira direto. E, obviamente, instrumentos que tem... que quando você amplifica, né? O punch vem muito maior. Então, isso tem que ser considerado quando vocês avaliam os meus reviews. Eu gravo tudo igual pra vocês poderem comparar da melhor forma. Então, vamos lá. Tchau. 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 Vamos agora pro baixo passivo. Tchau. Tchau. É isso aí pessoal, mais um review de baixo Fender, agora aqueles top, 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 baixão, ó, putz, grilo, que coisa linda, baixo lindo, 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 merece a nossa admiração e quem tiver a oportunidade de ter um baixo desse, né, vai ser um, é um privilegiado, né, mas eu sempre reforço aqui, não dá pra ter, outros baixos com valores muito mais acessíveis sem as mesmas notas, tá, então a música tá dentro de ti, então o instrumento é um detalhe importante, mas não deixa de ser um detalhe, tá, queria agradecer ao colega Rodrigo Bastista que tá vendendo essa super máquina, Então eu espero que vocês tenham curtido, é, não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de dar um joinha e comentem, se vocês já tocaram baixo desse, acharam melhor que o Deluxe, que o American, ou que outras marcas, acha que o preço vale o que tá cobrando, acho que não vale, tá super valorizado, A polêmica pode comer solta ali no comentário, que eu respondo, a gente retruca, a gente conversa, a ideia é essa, a gente discutir, conversar sobre o instrumento e aprender um com os outros, eu com vocês, vocês comigo e assim todos nós crescermos, certo? Então, fiquem bem e continuem com o Groove na Ponta dos Dedos. Fiquem bem e continuem com o Groove na Ponta dos Dedos.